Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Alô, minha galera do Facebook, começando mais um programa, Rodrigão da Parada e Sua Gente TV Guarujá e GuaruTV, uma mistura que deu certo. Olha, gente, hoje nós temos um programa bem diferente para você. Hoje a gente vai ter a Caravana do Rodrigão, nós fizemos uma caravana para o Centro de Tradições Nordestina. Também temos o Luizinho Show, aniversário do meu amigo, grande amigo, pequenininho, Luizinho Show. E o Montila Comel, que se apresentou na igreja, na igreja, além da Vila Zilda, no festejo unino. Tem o Arraimara, nossa vaqueira, direto de Aracaju. Também temos uns vídeos bem bacanas que eu gravei, Pé Correndo Nordeste, de lá do nosso Nordeste, trazendo para passar para o programa do Rodrigão da Parada, para você assistir junto comigo. Então vamos lá, junto com a Caravana do Rodrigão da Parada. Solta aí, Fábio. E aí, gente, é ele! Mais uma Caravana do Rodrigão da Parada. Hoje aqui com o nosso pilotão, seguindo aqui, saindo do Baruchá, indo para Pia Savera. Então vamos embora, que atrás vem gente. Vamos embora. Deu errado? Deu errado. Vamos fazer o entorno lá embaixo. Bacana. Vamos ver os nossos passageiros, Caravana do Rodrigão da Parada. Vamos embora. Olha a dona Ilma aqui. É ele. O Gesso, o parceirão, sempre na Caravana junto com a gente. Aqui dona Luciana. Vamos comer a buchada de boda de hoje lá, né, Lu? Buchada não. Vamos comer a buchada. Vamos comer a buchada? Não. Então mais uma Caravana do Rodrigão da Parada. É ele. Vamos embora. Vamos achar isso, meu povo. Acena. Aí. Valeu. Fita. Aqui mais. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ei, ei, ei. Olha nós aí de novo. Olha nós aí outra vez. Que maravilha. Vamos aqui. Só de bola e vamos que vamos, né? Vamos pra cá, gente. Cadê o Grito da Galera GT? Show. Mais uma Caravana do Rodrigão da Parada. Vamos embora. Ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui mais gente aqui. Eu e Vitória. Olha a aula, Itália. É ela. Deixa de brabeza. Você vai tomar pitú hoje lá. Vou se embora. Vamos embora. E vamos com Deus. Mais uma Caravana do Rodrigão. Aê. Fala o nome de novo. Mirage. Mirage. É o carro. A senha. Já passo já já, tá bom? Vamos ver com a menina aqui. Oi. Vamos embora. Raimundo. Raimundo. Raimundo sempre bem acompanhado. Junto e misturado. Junto e molido. Aí nosso grande amigo, Giovanni Brasil. Com certeza. O Rodrigão da Parada, minha esposa do lado. É isso aí. E os filhos acompanhando. E o Mirage também. E o Mirage também. O Cabras da Bahia colocou... É. Colocou o nome de um filho árabe. Mais um padre. É, idiã. Idiã. Vamos embora. João. E aí, meu patrão. Gente boa. Bom que vamos. Sempre bem acompanhado. É ele. Então que vamos. Gente boa. Vai tomar pituzinha hoje? Claro. Fala. Duas gatinhas aqui. Fala o nome. Eu não conheço vocês. Isabelle. Isabelle. Eu sou a loja do Branca da Bahia. Pronto. Vamos que já foram no CTN? Não. Primeira vez. Vocês vão gostar. Tá bom? Mara da Cachoeira. Mara da Cachoeira. Marinha. Tudo bem, meu amor? Eu e meu irmão Jaibe. O irmão Jaibe. Aí tá certo. Ela sempre fala do irmão Jaibe. É bacana. É o Jaibe. Vamos que vamos. Iris. É ela. Fez sorriso maravilhoso. Que bacana. Meninas lindas. Vamos que vamos. É nóis. Bora. Aqui tá o alemão do recanto dos amigos. É verdade. Que maravilha. E dia 23 do mês que vem, né? Dia 23 tem um... Esse mês? Setembro. Setembro. Vai ter um grande bingo lá no... Grande bingo no recanto dos amigos. No recanto dos amigos. Já faz a propaganda que esses vídeos aqui vai bombar no YouTube, viu? E no Facebook, hein? Dia 23 de setembro, grande bingo no recanto dos amigos. Lá do alemão. Lá na Avenida Dom Pedro, 3450. É ele. É isso aí, Rodrigo. Vamos embora. Bora, bora. Aí, gente boa. Oi. É ela. Vamos que vamos? Vamos que vamos. E, rapaz, é ele. Raul, você tá meio desprezado aqui. Do lado do cara sozinho aqui. Do lado do cara sozinho aqui. Do lado do cara sozinho aqui. No meio do caminho, vamos arrumar uma velha pra você. Do lado. Logo uma velha, com uma coroa mais velha, né? Mas que negócio é esse, né? Mas é melhor do que sozinho. Que homem de trabalho, hein? É. Mais um cabra do lento aqui. Prazer. Prazer, é ele. E vamos que vamos. Já foi no CTM? Não, não. Primeira vez. Primeira vez? Vai ser prazer. Bacana. Vai ser muito bom. Legal, gente. E tá vindo aí o grande encontro nordestino, dia 11, 12, 13 e 14 de outubro, do Ginásio do Guaibê, com apoio. A realização vai ser da BV administradora e também do Centro de Tradições Modestina de Piracicaba. E mais, com apoio total da Secretaria de Cultura, da Prefeitura Municipal do Guarujá, do nosso prefeito doutor Valdez Suman. E pra abrir essa festa maravilhosa, vamos estar dia 6 de outubro, com o showzaço de Amado Batista, aqui no BV, Guarujá. E vamos que vamos. Vamos com Deus. Vamos daqui para o Centro de Tradições Modestina. Vamos embora. É ele. Mais uma caravana do Rodrigo da Parada. Até cair a sola do sapato. Até cair a sola do sapato. Vamos combinar a volta, já, já. É ele. Prontinho. Agora sentei, coloquei o centro de segurança. E vamos embora. Até o CTN. Vamos com Deus. É, ele é a nossa caravana. A caravana do Rodrigo da Parada. E o próximo ano, próximo ano, nós vamos estar indo para a Feira de Construção Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, com fé em Jesus. Tá bom? E vocês aí, vai junto com a gente, com certeza. Já tem uma galera bem bacana, para lotar um busão para ir para lá. Olha, gente, quem está comigo é a Carbomba. A Carbomba, Carbomba Peças Automotiva, especialização em injeção eletrônica, mecânica em geral, freios e embreagem, caixa de marcha e motores. A Carbomba fica na Avenida Oswaldo Cruz, 1421, em Vicente de Cavalho. Também sacolão nordestino do meu amigo Anderson. Sacolão nordestino, onde você compra, olha lá, também tem, além do sacolão, tem aquela buchada de bode, aquele carneiro. Tudo pré, 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 preparado para você levar para a sua casa e refazer. Só vai faltar você fazer o seu temperinho e colocar numa buchada deliciosa e você levar para a sua casa. Lá no sacolão nordestino da rua Orlando Falcão, 456, na Vila Baiana. E Guarubalança, Guarubalança, assistência de balanças eletrônicas e máquinas de frios. Rua João Anselmo da Rocha, número 170, Jardim Boa Esperança. O Fábio, vamos passar um videozinho, uma matéria do Odonto Company, é brincadeira demais, gaguejei agora. Simbora, Fábio! No campo da odontologia, quem está presente em todo o Brasil é a Odonto Company. Só mesmo a maior rede de clínicas e líder em implantes e próteses pode realizar a primeira campanha nacional de implantes. Com profissionais especializados e equipamentos modernos, você faz o seu implante de forma rápida e sem dor. Vá hoje mesmo na clínica da sua cidade e inicie seu tratamento. Aproveite a campanha nacional de implantes e volte a sorrir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Odonto Company, em duas lojas no Guarujá, viu? No Guarujá, em duas lojas para melhor lhe atender. Duas clínicas para melhor lhe atender. Avenida Tiago Ferreira, 904, bem do ladinho da Santa Donda, próximo à Praça 14 Bis. Próximo não, ali é Praça 14 Bis, né? E também, Rua Montenegro 320, nas Pitangueiras. Sabe onde ficava a antiga padaria paulista? Que agora é uma outra loja de comida? Então, ali onde fica a Odonto Company, Odonto Company, no Guarujá, para melhor lhe atender. Duas lojas. Olha, gente, mais uma vitória do nosso prefeito, doutor Walter Suman, na nossa cidade de Guarujá. Vou passar um videozinho da Delegacia da Mulher, hoje que vai começar a atender também a Delegacia da Mulher, aqui em Vicente de Cavalho, no nosso Guarujá. Solta aí, Fábio. Olá, pessoal. Hoje é um dia de mais uma conquista. Eu estou aqui com a doutora Maria Aparecida Escanavaca, que é a nossa delegada da Delegacia da Mulher. E aqui, nessa sede, será a Delegacia da Mulher. A delegacia atual é uma delegacia muito precária, porque a gente sabe que o dever é do Estado, mas as vítimas são do nosso município, Guarujá e Vicente de Cavalho. E a gente não pode ser omissa, mas uma conquista para a nossa cidade, em especial a nós, mulheres. Eu queria destacar que esse novo prédio, essa nova instalação, vai fazer com que o Guarujá tenha a Rede Maria da Penha funcionando efetivamente. Junto com a Prefeitura, aqui a gente vai ter um espaço de assistência social, de psicóloga, que vai ser um serviço da Prefeitura. Além de todos os serviços que a delegacia vai ficar num lugar bem central, então a gente tem a saúde da mulher, a gente tem o conselho tutelar, todos os órgãos que nos ajudam, que fazem realmente a lei funcionar e a gente prestar um bom serviço para a população. Aqui vocês vão ser acolhidas, como todas nós merecemos o respeito e a dignidade. Que Deus abençoe seu trabalho e que aqui vocês possam contar com a administração do Valter, com a minha solidariedade e o meu respeito. Um abraço a todos vocês e vem com Deus. Delegacia de defesa da mulher, mais uma vitória para o nosso Guarujá e Vicente de Cavalho. Isso para a proteção das nossas mulheradas aqui da nossa cidade de Guarujá, tá bom? Com a nossa primeira dama, doutora Edna Suman, uma realidade de fato do Valter e Suman, o prefeito de todos nós. E a gente que está comigo é a Portuguai, piso e revestimento do Tigo Rio, tudo da Amazonense. Vai lá fazer uma visita, vai lá fazer uma visita e fala em nome do seu amigo Rodrigo da Parada, tá bom? Chamosa Moda. Também Brasinha Restaurante. Espetaria, quinta, sexta, sábado e domingo, a partir das 18 horas. Quinta, sexta e sábado, a partir das 18 horas. Além daquele almoço delicioso, todos os dias, a partir do meio-dia, tá bom? É, Espetaria do Brasil, fica na rua Presidente Kennedy, 736, o telefone é 367-166-25, do meu amigo Ismael. Falei para você que esse programa hoje vai ser completamente diferente do que você assiste aqui, com vários convidados. Hoje nós não temos convidados, então tinha dois convidados, mas faltou. Não é por isso que a gente vai deixar de fazer o nosso programa, com certeza, não é isso aí? E aí eu fiz aqui um negócio bem bacana para você. E essa noite, meu amigo Luizinho completou 51 anos e fez a festa de aniversário. E eu fui lá prestigiar esse cabra, que na minha opinião, um dos melhores cantores da Baixada Santista, um dos bons cantores da Baixada Santista, Luizinho Show. Fui lá, solta aí, Fábio, vê o que aconteceu lá. TV Guarujá, Guarujá, TV é uma mistura que deu certo. Alô, galera do Facebook, daqui a pouco eu vou mandar um arrecado para toda a galera aí que está curtindo no Facebook. Está pronto ou não? Ainda não. Espera aí, então vamos falar aqui da Guarubateria. Guarubateria, acessórios e soluções, teste de alternador, recarga de bateria, compras de sucata de bateria, tudo isso e muito mais na Guarubateria, guarubateria.com.br. Rua 1º de Maio, número 60, no Paicará, bem próximo à Praça 14 Bis, tá? Não se confunda. Também quero falar da Pacatos Estamparia e confecções. Pacatos Estamparia, silk, submação, boné, camisetas, uniforme, canecas, tudo isso e muito mais para você. Está indo, paro aqui ou continuo? Olha, gente, aniversário do nosso amigo Luizinho Show. Estamos aqui, agora, nesse momento, nessa festa maravilhosa, já cantando música. Sucesso para você, cara. E parabéns por esse aniversário e sempre junto com o Rodrigão da Parada. Opa, deixa eu ser no Flash Brega, que logo, logo é um projeto novo aí, eu e o Rodrigão, hein? Tem aí o Flash Brega com o Rodrigão da Parada e o Luizinho Show, hein? Prazer. Luizinho, quantos anos de sucesso, mais ou menos? Menino, de sucesso eu não sei não, porque eu não sei se eu ainda tenho sucesso não. Vai, vai, vai. Na carreira, teimando, fazendo barulho por aí fora, já são 16 anos. 16 anos. 16 anos dançando o jogo. Eu sou teimoso, né? É verdade. Eu sou teimoso. Eu e o Luizinho, falaram que eu sabia cantar e eu acreditei pronto. Isso vai ver, vai, vai, vai. É sucesso. Luizinho, eu quero desejar pra você um feliz aniversário e muito sucesso pra você nessa sua trajetória e que o Guilherme chegou lá, foi Deus. Amém. Obrigado, Rodrigão. Obrigado a toda a galera aí que tá assistindo a gente aqui. E, meu, eu só tenho que agradecer meu aniversário, esse presente maravilhoso, essa galera, os amigos, todos reunidos, amigos músicos, amigos que não é músico, toda essa galera, eu só tenho que agradecer. 17 anos de sucesso, por favor, obrigado. Rapaz, ontem 5.2. Mais a alma de 18 anos. E não cresceu, né? Rapaz, sou ruim. Sérgio Pando, tu já viu Sérgio Pando crescer? É difícil. Valeu, Luizinho, um abraço, tá bom? Obrigado, Rodrigão. Eu que agradeço a sua presença, querido. Valeu, é ele. Valeu, galera. Nosso amigo, Luizinho, show para o programa Rodrigão da Parada, do Sargento TV, Guarujá e Guarul TV. Uma mistura que deu certo. É ele? E quando eu chego lá de casa, eu vou fazer um rumo dela. Quando eu chego lá de casa Eu vou fazer a loucumela Ela não vai dar eu E eu não vai dar com ela Ela não vai dar eu E eu não vai dar com ela Enquanto eu chego lá de casa Eu vou fazer a loucumela E você chega lá de casa Eu vou fazer a loucumela Na boca da minha mulher Sei que eu não mando nada, já sei E quando vai rolar, amiga Quando vai chegar de casa A amiga vai ser com ela, tem outra paixão Ela de vezinho, ela vem me abraçar Ela não manda eu Por quê? E eu não mando ela, não sei o que ser Ela não manda eu E eu não mando ela E quando eu chegar lá de casa Eu não mando ela, não sei o que ser E quando eu chegar lá de casa Eu não mando ela, não sei o que ser Ela está chegando, amiga Chegando, vou ligar na parada Chegando, ao vivo Luizinho, chegando Ela não manda eu E eu não mando ela Ela não manda eu E eu não mando ela E quando eu chegar lá de casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá de casa Eu vou fazer amor com ela Ela não manda eu E eu não mando ela Ela não manda eu Ela não manda eu E eu não mando ela E quando eu chegar lá de casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá de casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Seguindo, eu não mando nada E hoje eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá de casa Eu vou fazer amor com ela Ela não manda eu E eu não manda eu E eu não mando ela E quando eu chegar lá de casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá de casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E eu não mando ela Eu não mando ela Luizinho Show E Rodrigo Navarra A mistura que deu certo E logo logo Tem um flashback Lá no programa Eu vou fazer amor com ela Flashback Não pega Vamos fazer E aí Luizinho Show Olha, deixa eu dar um abraço especial Facebook bombando aqui também Programa ao vivo do Rodrigão da Parada Meu amigo Xande Andrade Assis Assis Marcelo Gonçalves também Estamos esperando a visita de vocês Aqui no programa do Rodrigão da Parada As portas estão abertas para vocês Tá bom? Ao vivo e a cores Para o programa Rodrigão da Parada E sua GTV Guarujá e Guarutv Uma mistura que deu certo Agora sim Agora eu vou falar da Guarubateria.com.br Guarubateria Acessórios e soluções Teste de alternador Recarga de bateria Compra de sucata De bateria Tudo isso e muito mais Rua 1º de Maio Número 60 No Pai Cará Em Vicente de Cavalho Ali próximo A Praça 14 Bis Também pacato Estamparia e confecções Cirque, submação, boné Camiseta, uniforme Uniforme e caneca personalizada Preços especiais para tacado Todos os modelos de camiseta Para você Rua São João Batista Número 116 Morrinhos 2 Morrinhos 2 Em frente à igreja A igreja São João Batista Né? Também Laios despachante Laios despachante Transferência Licenciamento Renovação CNH Recurso de multa É só falar com o nosso amigo Edu Deixa eu mandar um abraço Especial para o meu amigo Edu Que ele está choco Essa semana a esposa dele Teve família Que nem diz lá Nota Ela teve família Teve família Teve um filho Uma filha Então ele está Ele está com um filhão Aí na De chocão Né? Choco Falou que a gente vai beber O mijo da criança Né? Porque lá no Nordeste Quando nasce uma criança A gente vai lá beber o mijo Beber mijo é a cachaça Né? Põe a cachaça para dentro E diz que é o mijo da criança Estamos esperando esse convite aí Edu Avenida Dom Pedro 3.112 Loja 2 E também Milano de restaurante Com mais de 30 anos de tradição e qualidade Milano de restaurante Rua Petrópolis Número 172 O telefone 3384-4927 Atende você Sua empresa Seu comércio Sua obra Também atende o hotel Tá bom? Então Milano de restaurante Rua Petrópolis Número 172 Do centro do Guarujá Tá bom? Ô Fabio Coloca aí Olha nós estivemos lá na igreja Na igreja da Vila Zilda Que é a igreja Bom Jesus Comunidade Bom Jesus Não é Bom Jesus É Meu Deus esqueci agora É Bom Jesus É Bom Jesus Fábio? Então pronto Bom Jesus E eu levei lá Uma festinha junina Que teve lá Uma festinha junina Mas estava frio pra caramba O pessoal ficaram com preguiça De sair de casa Teve pouca gente Mas a gente Fomos lá E representamos Com a banda Montilha Comel Solta aí Fábio Olhem o Mano Chora Estou só rastinho Sem você No meu lado Sei que não é vestido Sem pegar seus lábios É um desastre Obrigado Obrigado Estou apaixonado Eu brincando As vezes me perguntam Por que Quando você volta Incessada Vai Baixa Não vou cair Não vou cair Mais uma vez Fecha os olhos Fecha os olhos Mas eu posso encerrar E ter vocês Fora A minha Meu amor Não quero mais Eu Bate Essas Ladas Diminhe Seus beijos Tchau 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 Obrigado Olha o aparato Sua gente Vamos juntos E vai estudar Tem mais sucesso Tchau E quando você não me atender, eu venci a se arrepender, que dói em mim morrer, sim, sim. Ele é comigo, sim! Deixa, deixa a gente se encontrar, vai deixar a gente por fora. Quando a gente está fora de cima, quando a gente tem um coração. Deixa, deixa a gente se encontrar. E quando se der conta, se aconçou. Quando tornar pra frente, eu vou embora. Tchau, 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 tchau. Fala com a unidade, fala com a unidade. Paga o crente da galera dos lábios já. Eu vou lá estar com a minha, eu sei se for. Seu nome é uma garota, vai me deixar sua. Um segundo passe é só alguém lembrar. Não vai se ver se arrepender Se que vai me envelhecer em você Eu quero ouvir Vem 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 E o cara já vem pra trás E o cara se vê com a cajadação Quando o cara é pra trás Já foi embora Eu quero um mil grichão Eu quero um mil grichão Eu quero um mil grichão Tchau, 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 tchau Renomeado, cachorro louco Pau Vai ao comunidade E o cara se vê com a cajadação Quando o cara é pra trás Obrigado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Vamos junto E a comunidade Bom Jesus Valeu Sucesso Comunidade Vila Zilda Igreja Bom Jesus Maravilha A todos aí da paróquia Um grande abraço pro seu amigo Rodrigão da Parada, viu? E também meus amigos aí da Vila Zilda Vila Édena, Cachoeira, Morrinho Um, dois, três, quatro E todos vocês que estão curtindo o programa do Rodrigão da Parada Agora, nesse momento, pelo Facebook E pra falar em Facebook Deixa eu mandar um abraço aí pro Marcelo Gonçalves Já mandei Ricardão, Ricardo Bispo, lá do Mercado Primavera Sempre manda um alô pra nós Aqui o Assis O Heraldo Pisadinha, que ele mora no Morrinho E também a Linéia Souza Quanto vai ser o próximo? O próximo o quê? Próximo programa? Próximo sábado Todo sábado, 15 horas, estamos aqui E se você for falar de encontro de vaqueiro Vai ser dia 2 de setembro Dia 2, próximo domingo Se você tem nesse domingo, no outro domingo Lá no Chicão, no Morrinho, os quatro Já tem as camisetas pra vender As camisetas já estão esgotando, tá? Então você já corra, já pega a sua Nos pontos de venda Tem na Ilma Comidas caseiras no Areião Tem comigo ainda também Aí tá meu telefone Tem no Dé No churrasquinho do Dé Na entrada da pedreira Tem com o nosso vaqueiro Gil E tem também com o Rosivan Rosivan Lá do Chicão, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo Que eu lhe mando pro ponto de venda E aí já tem E a camiseta lhe dá o direito De você comer Comer à vontade, tá bom? Vai ter um boi e um porco Pra nós comer assado E no dia Se não tiver a camiseta Vai custar o mesmo valor Que custa 20 reais a camiseta Só que a camiseta Vira um brinde pra você E no dia Se não tiver mais as camisetas Aí você vai pagar 20 reais Do mesmo jeito Pra comer, tá? E só que não tem a camiseta Mas o show O evento lá A entrada é franca, tá? A entrada é franca Convide seus amigos Nosso pessoal Que gosta de um cavalo O pessoal que gosta de um forró Vai ter show Com motila com mel Forró balança E também o Davi Luz Davi Luz Nosso amigo aí Que é e-vocalista Do Acha Chinela E do Busão do Forró Vai estar lá junto Com a gente lá, tá bom? Vai ter mais gente lá Muito mais convidado Do que isso aí, tá bom? É... A Dara Dara Brasca Ribeiro Dara Um beijo pra você No seu coração também A Isabel Firminho também Um cheiro pra ela também, tá bom? Deixa eu ver O que é esse cabra que tá aqui Tem uma parecida Um bigodudo aqui Rodrigão Meu amigo Como é que está Você bem? Graças a Deus Que bacana Depois eu atendo você aqui Nesse... Fica com Deus Obrigado Obrigado pra você também Esse é o Francisco Francisco, um abraço pra você também Tá bom? Isso é tudo na página No Facebook No Facebook Com o Rodrigão da Parada Olha gente Quem está comigo É Barracão do Piso Barracão do Piso Barracão do Piso Piso a partir de R$ 8,90 Pra você Piso porcelanato Pronta entrega É... Entregue em todo o Guarujá Frete grátis Barracão do Piso É Estrada de Pernambuco R$ 2.219 Também Zastrais Zastrais Enrolamento de Motores Venda, conceito e instalação de bomba d'água Bomba submisso Fito de piscina Furadeira Maquita E VAP Zastrais Direção do meu amigo Praxete Também do Fabício Avenida Ademar de Barros 518 Sototônio Guarujá São Paulo E JB Tapetes personalizado Tapete de vinil Antiderrapante Emborrachado Atendimento comercial Residencial E condomínio O telefone é 11, tá? 973-32-4266 Ou 3371-5466 Também vou falar do Brasinha Restaurante 2 Além daquele forró Sexta, sábado e domingo Você também come uma comida maravilhosa Toda Todos os dias A partir do meio-dia Lá no Brasinha Restaurante 2 Avenida Ademar de Barros 2344 Vou falar também da Sucos Praia Um dos melhores sucos natural Da Baixada Santista Sucos Praia Rua Presidente Kennedy 736 Ao lado do Brasinha Restaurante Fábio na linha Alô Fábio Olha gente Direto pra você Direto de Aracaju A minha linda vaqueira Raimari Ela vai mandar uma mensagem pra você Sobre o dia do vaqueiro Dia 29 Dia do vaqueiro E dia 2 de setembro Vai ter nosso Sétimo Encontro de Vaqueiro Fala aí Mari Olá estou passando aqui para convidar vocês para participarem do grande evento em homenagem aos vaqueiros Que será realizado na Baixada Santista pelo nosso amigo Rodrigão da Parada da Guaru TV e TV Guaru Então vocês não podem ficarem de fora Esse já é o sétimo encontro Então vamos lá galera Vamos valorizar o vaqueiro nordestino Vamos valorizar nossa cultura E vamos ter muito forró Muita boa e muita toada Muita cultura Que nordeste Tem muita coisa boa Eu sou uma vaqueira Que rasga dinheiro e que cai na balada Que revira a noite de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega o louro Que pega o moreno Que pena que gasto dinheiro sem pena Aonde tem vaqueira que não quer gastar Já tão me chamando De moleca doida Da rede rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Louca por balada Cachaça e vaqueiro Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo E o namorado Pra chorar por mim Quando ele quiser Dia 2 de setembro Vocês não podem ficar de fora Dia 2 de setembro mesmo Raimari Direto de Aracaju pra você E vai ser aqui no Chicão No Morrinhos 4 A nossa grande festa de vaqueiro Já é a sétima festa De vaqueiro Em homenagem a toda a vaqueirama Do nosso Brasil Tá bom? Deixa eu falar aqui Raimari A gente fizemos um vídeo Pé correndo o Nordeste Viajamos por todo o nosso Nordeste E eu quero passar pra você Curtir junto com você Minha viagem até Caruaru Solta aí Fábio Pernambuco É ele Para o programa Rodrigão da Parada Esse é o agente Pra TV Guarujá Pegando esse final de semana Maravilhoso Aqui no estado de Pernambuco Estou aqui No centro de Pernambuco No centro da feira de Caruaru Veja só Que coisa maravilhosa Cara Essa é a feira de Caruaru Que bacana Mas secretário Paulo Fiorotto Você que quer Fazer a nossa feira Nordestina Aí ó Essa é a nossa feira Feira de Caruaru Estou no centro dela Aqui Aqui é artesanato Só de couro A parte só de couro Olha só Olha lá Aqui é a parte só de couro Esse caboclo aqui É muito conhecido aqui Como Luciano E fabricante Fabricante dos couro Aqui da feira de Caruaru Né cara Você vive aqui Na cidade mesmo De Caruaru Na cidade de Caruaru Nasceu aqui Caruaru E trabalha com esse artesanato Há quantos anos? Uns 30 Uns 30 anos Seu nome muito conhecido Aqui como Luciano Luciano do couro Luciano do couro Maravilha Pernambucano Valeu Aqui é papo Pro programa Rodrigo da Parada Pra TV Guarujá No Guarujá Valeu Sucesso pra você aí Tá bom? Obrigado Mostrar as coisas bonitas Aqui ó Chapéu de couro Grande fabricante Aqui ó Aqui é só do couro Né? Essa parte E tem o artesanato todo Aqui também da feira Né? Da feira Exatamente Tá certo Então eu vou mostrar Mais coisa aqui Que maravilha Rede Mostrar a rede ali Bom dia Sucesso Mostrar mais um pouquinho aqui A parte do couro Aqui ó Aqui também é outro tipo de artesanato Aqui também é outro tipo de artesanato Estamos aqui no centro da feira Aqui ó Esse daqui ó Ó Esse daqui Lembrança do Luiz Gozaga O rei de Baião Daqui a pouco vou comprar ele aqui Fazer só essa matériazinho aqui Pra vocês verem aqui Estamos no centro da feira de Caruaru Que bacana Final de semana maravilhoso Eu e Dona Luciana ali também Curtido aqui Tá chovendo, né? Tá chovendo Coisa de rara E a gente queria comprar até um guarda-chuva, né? É Um guarda-chuva no Nordeste É coisa rara Saí do Guarujá, São Paulo Pra vir comprar um guarda-chuva aqui A gente saiu todo Quase todo mundo de bermuda Pra todo mundo de bermuda Short pra vir pra cá E aqui chovendo E aqui chovendo Mas A chuva é a É a coisa boa pro Nordestino Aqui já é a parte do artesanato Artesanato aqui, né? Tudo bem, gente boa? Tudo bem? O senhor é dono daqui? Não, é meu irmão É seu irmão Maravilha Qual o seu nome? É Mário Mário Bacana Nós estamos fazendo a visita aqui na feira de Caruaru Valeu Sucesso aí, viu? Na hora, meu Tudo de bom Olha lá A loja aqui da feira Que bacana aqui também A parte Chapéu Chapéu de couro Ai, secretário Paulo Fiorotto É ele Mostrando esse vídeo aí pra você Olha só Aqui já é a parte mais de artesanato Né, menina? A parte mais de artesanato, né? É Tá bom Deixa eu mostrar um pouquinho aqui A parte do ar Aqui é o artesanato E eu vim aqui, rapaz Procurar uma casaca Uma casaca Do Luiz Gonzaga Mas não consegui achar, não Os fabricantes não conseguiam fazer Negócio raro, né? Uma pena Uma pena Feira de Caruaru Enorme Grande demais Show Final de semana Maravilhoso Tem alguma loja fechada ainda Que é cedo aqui Oito e pouco da manhã Bom dia Aqui mais artesanato Rede, bolsa Rede, bolsa Esmanta, né? Bela loja, né? Bela loja Sucesso Sucesso Sabadão Camiseta Tudo personalizado, né? Que legal Vamos sair pra fora aqui Bom dia, gente É, é aqui Rodrigão da Parada Na feira de Caruaru Rodrigão da Parada Sucesso Bom dia Bom dia Cafézinho Valeu Não vou reclamar da minha cabeça Que tá na frente da tela, viu? Oi Mostrar aqui Sempre registrar as pessoas bonitas Aqui de Pernambuco Para o programa Rodrigão da Parada Esse é o agente da TV Guarujá Gente boa Gente bonita Exatamente Vocês são donos da loja, proprietários? Há quanto tempo aqui? Esses seus cabelos Esses seus cabelos prateados Desde 87 Eita Pintou o cabelo aqui É a pinta do céu mesmo A pinta do céu Quando chove a gente bota a cabeça do lado de fora E pinta Sucesso pra você Boas vezes Sucesso pra você também Seja bem-vindo Amém, obrigado Obrigado Vamos pra fora aqui Agora vou mostrar aqui onde nós estamos Bem no centro Chegando bem na entrada da feira Cidade de Caruaru Estado de Pernambuco Satisfação Olha lá Aqui Tá vendo? Aqui Aqui estamos bem no Na entrada, né? Na entrada da feira de Caruaru Bacana Essa outra parte aqui Essa outra parte aqui É mais eletrônico Brinquedos Entendeu? Mas enorme Enorme a feira Satisfação demais É ele? Vou deixar vocês aí Porque já aqueceu o braço Bora Bom demais, né cara? Bom demais O importante disso é Esse vídeo Mostrando pro nosso pessoal Tem muita gente que tem 15, 20, 30 anos Que não votaram no Nordeste E vote, meu filho Vote pro seu povoado Ah, eu não gosto de cidade Na verdade não gosto muito de cidade Eu gosto de ver a cultura Eu gosto do mato Eu sou da roça Entendeu? Vote pro seu interiorzão Vá lá ver sua família Seus amigos É muito importante Tá bom? Cidade bonita Maravilhosa Nós temos que é o nosso Guarujá Então quando eu vou pra lá Eu vou pra ver o mato mesmo O mato A secura O seco Chupar caju Comer castanha Chupar manga É, rapaz Bom demais E esses vídeos Percorrendo o Nordeste Você encontra na página No canal do Youtube Rodrigão da Parada É só ir lá Colocar Rodrigão da Parada Percorrendo o Nordeste Tem vários Tem pra mais de 80 vídeos desse De vários lugares Bacana Do nosso Nordeste Pra você Tá bom? Olha gente Quem está comigo aí É Denilson Em padaria E pizzaria Forno a lenha Massa fina Aberta na hora Domingo Rodízio de pizza É isso mesmo Todo domingo Rodízio de pizza Pra você Aberto de terça A domingo A partir das 18h30 É Denilson Em padaria E pizzaria Fica na rua Do Contorno 719 Centro do Guarujá Tá bom? E Ilmas Comida caseira Meu amigo Giltão Um grande abraço Pra ele Ele tava lá Na Ilmas Comida caseira Agora há pouco Comendo a buchada De bode Manda foto pra mim E aqui do jeito Que eu tô com o bucho Vazio aqui Cara Como é que eu fico? É O Fábio também falou Que no almoço Hoje Entendeu? Há um carneirinho Essa hora O carneirinho Com a buchada de bode Com o feijãozinho Aquilo arrumbadinho Que ela só Ilmas Comida caseira Sabe fazer Oi? E a fava? E aquele feijão Aquele feijão gordo Que ela faz Aquele feijão gordo É tipo uma feijoada Feijoada de fava Que tem de tudo Dentro dela Ave Maria A farofa de torresmo dela Tô babando Fábio Tô babando Fábio E umas comidas caseiras Rua 10 Número 202 No Areião E também imobiliária Brisa do Mar Imóvel Eu peguei uma rinita alérgica Medonha Esse tempo Maluco Deixa todo mundo Mal Eu também Tô mal Mas a buchada Uma buchadinha E um carneiro Na Ilmas Comida caseira Eu comi agora Viu? Brisa do Mar Imóvel Avenida Tenop Metel 942 Você quer comprar Seu apartamento Não é o apartamento Gente No centro do Guarujá Nem na sua casa No Jadeia Capulco Não Porque a gente não pode disso Nós somos humildes Somos trabalhadores Somos trabalhadores Nada contra quem mora Que puder Trabalhar bem Ou morar bem Que more bem É verdade? Eu também Se eu pudesse Eu moraria Muito bem E eu estava morando Hoje lá em Aracaju Só tomando água de coco E comendo caranguejo E chupando aquelas perninhas Do caranguejo Lá em Aracaju Não posso Estou aqui no Guarujá Entendeu? Mas se você Precisar de um apartamento Vá na imobiliária Imobiliária Brisa do Mar Imóvel Avenida Antenor Pimentel Bem em frente Os prédinhos Os prédinhos da Aqueles prédinhos Da Copa Real Tá bom? Brisa do Mar Imóvel Eu falei Também quero mandar Um alô pra Jornal na Mídia Digital Meus amigos É do Jornal na Mídia Digital É... Agora TV e Rádio também Jornal na Mídia Digital TV e Rádio E Jornal Jornal na Mídia Digital Do meu amigo Juscelino Ô, ô, ô Fábio Vamos falar mais um pouquinho Da Odonto Company Odonto Company Rapaz, sinceramente É o treino O treino O treino Pra falar Odonto Company É isso mesmo, Fábio? Odonto Company É isso aí Vamos falar um pouquinho Mais da Odonto Company Você lembra Quando você era criança Que você fazia Tratamento dos seus Dentinhos Na Odonto Company? Nossa, mãe Eu lembro Mas eu lembro também Que eu tinha medo De dentista Lembra? E aí eu não gostava Porque eu usava Aparelho E eu tinha aqueles Ferrinhos de ajustar Os dentes Você sabe que naquela época Não eram todas as pessoas Que tinham acesso A esses cuidados É verdade Mas Odonto Company E você encontra tudo isso Confira o Odonto Company Ela cuida da sua família Pra sempre É uma clínica completa Onde você encontra Diversas especialidades Acesse o site Encontre a clínica Pertinho de você Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Paixão pelo seu sorriso São Paulo Aquilo dali Aquilo dali é uma obra Fenomenal Uma maravilha Para o povo nordestino Filmei Gravei E vou passar pra você Finalizando o programa Cochave de Ouro E no próximo programa Eu tô aqui com você Com fé em Deus Esse mesmo horário Três horas da tarde Todo sábado Ao vivo Pelo Facebook Tá bom? E eu me encontro com você Dia dois de setembro Lá no Morrinho 4 No sétimo Encontro em Vaqueiro Tá bom? Solta aí Fábio Até a próxima semana Se Deus quiser É ele Olá minha gente Maravilha Esse Rodrigo da Parada Pé Correndo Nordeste Olha gente Eu tô aqui É Tá vendo esse canal Lindo, maravilhoso O pessoal Tem gente que não precisa disso E reclama né Essa daqui É a transposição Do Rio São Francisco Olha só Vou mostrar os bodinhos também Que aqui tem bode demais Essa região rapaz O que tem de bode aqui Olha lá Olha lá Olha lá Vai lá Tudo olhando pra Luciano ali Olha gente Quem nunca precisou Reclama Ah que O governo Não tô defendendo Lula Que realmente Eu não gosto de Eu nunca Nunca fui lulista Nunca votei no Lula Mas a riqueza Que ele trouxe pro Nordeste Pro Nordeste É É É É muita coisa Isso daqui É a riqueza Do sertão É a riqueza Nordestina Entendeu Você que nunca precisou Você que nunca precisou Critique não Se você quiser criticar o Lula Critique Mas não critique o Nordestino Entendeu O Nordestino precisa muito disso Isso é a transposição do Rio São Francisco Onde vai parar O Rio São Francisco O Rio São Francisco vai parar no mar A água vai se perder pra lá Então ao invés de se perder lá pro mar Manda pro sertão Manda pro nosso sertão Manda pro nosso Nordeste Entendeu Então isso é bom demais Fundamental Olha só Entendeu É Eu fico Eu fico indignado Quando o cara chega Vai falar mal do Lula Aí fala do Nordestino Entendeu Fala do Nordestino Não fale mal do Nordestino O Nordestino é um povo trabalhador O povo humilde Batalhador Guerreiro Entendeu Vive a luta dele Igual qualquer um Que seja de São Paulo Do Sul Do Leste Do Oeste Todos os trabalhadores Entendeu Entendeu Mas você que quiser falar mal De quem você quiser fale Mas não fale mal do meu povo Nordestino Que eu realmente Eu defendo com um incidente Vou mostrar pra vocês aqui Olha minha gente Olha Olha só E você meu povo Nordestino Que vive no Guarujá Na Baixada Santista Olha só Essa é a riqueza do sertão Isso é a riqueza Essa é a transposição Do Rio São Francisco Estamos aqui Na BR 232 No estado de Pernambuco Estou indo em direção A Ixu Essa região Nordestina Pernambuco Ceará Serra Talhada Museu do Cangaço É uma região muito rica Em cultura Entendeu Em história A história do nosso Nordeste Está por aqui Entendeu Olha só Mostra mais um pouquinho Pra você Rio Que maravilha Água pro sertão Bacana Gente Muito obrigado Você que curte o programa Do Rodrigão da Parada Você que Que admira Que é meu amigo Minhas amigas Muito obrigado Por fazer parte Da minha amizade Da nossa amizade Tá bom Fico feliz demais Maravilha Mostra mais um pouquinho Pra você Essa Eu vou mostrar aqui A estrada 232 Estou de estado de Pernambuco Esse eu fico feliz demais Estou de férias Estou de férias Graças a Deus Daqui a pouco Estamos no final do mês Estamos no Guarujá E tem muita coisa pra fazer Tem muita campanha eleitoral Para os meus deputados Deputados estadual Federal Vamos trabalhar Entendeu É assim que a gente trabalha E bode Tem aqui demais Bode Não é nem carneiro É bode Lá na frente Vou ver se eu paro Num cantinho Tá vendo a estrada Essa é a rodovia 232 BR Show de bola Eu e Dona Luciana Aqui Pé correndo o nordeste Nada melhor Do que uma companhia É uma mulher E principalmente quando é A sua mulher Ela Não cheira? É nóis Vamos embora Carrinho aí Nós alugou lá em Aracaju Vamos passear pelo nordeste Final do mês estamos aí E esse daí vai para o programa Do Rodrigão da Parada Fábio Edita aí direitinho E vamos mostrar No programa Nesse sábado Já tem programa Do Rodrigão da Parada Às 15 horas Rodrigão da Parada Pé correndo o nordeste Neste sábado Já dia 21 Ok? Vamos embora Vem comigo Vem com o Rodrigão da Parada É ele Mais estourado que Calypso Nove Mais lotação que bonde do forró Oito Mais romântico que Zezé de Camargo Sete Dá um coro em Bruno e Marrone Seis Mais swingado que saia rodada Cinco Mais fenômeno que César Menotti e Fabiano Quatro Vem demais CD que Padre Marcelo Rossi Três Mais infantil que Xuxa Dois Mais popular que Amado Batista Um Sacode a galera mais que o Skank Ele está chegando Alô Galera 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 Obrigado.